Pra quem não conhece, esse é o DJ Se o papo é balão pode me chamar, que eu não deixo pra depois Mandando pesar a Tiaguinho da VF, segura que essa visão parte 2 Para as duvidades, os anos que passam, a atividade impressiona Não importa se é dia, tarde ou de noite, não está nessa vida e nunca foi a dona Meu, 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 isso é balão Agradeço a Deus por não ser mais uns, é droguinha Só uso farinha, se tô na bancada Quando exagere, cola na barrinha Vários no resgate, só quebra telhado Grito igual o que arruma por fusão Depois na TV, estou muito discriminado Tá tudo filmado como ter razão Tentei na primeira passar a visão Pra sociedade, pra população Mas como eles vão acreditar Entre nós mesmos não tem união Mas tudo pode se ajeitar Vou ter no fé, não perdi a esperança Se queremos a melhora Tem que vir primeiro de nós a mudança Tem que não vão liberar É difícil ter o aval do planalto E mesmo se não legalizar Chega fim de semana, junindo pro alto Muitos amigos perdi Pois acharam que a vida era brincadeira Todos foram pro caminho errado E hoje são tema da nossa bandeira E pra quem chegou agora Só tem uma coisa a dizer E que o nóis se torna um baloeiro Tão roubando, correndo risco de morrer É da hora, mó adrenalina Te garanto, venha conhecer Mas já te falo, depende dações Pra pegar balão, tu vai decorrer E se cair na chave